Caralho, é muito difícil o abacarro aqui, mané. E o águia aí, ó? Caralho, o águia aí, chefe. Caralho, fodeu, boy. E agora? Fala que é teu, mano. Relaxa. Fala que é teu. Não é, não, não. Fala que é teu. É dele, é dele. Que isso? A vida do chefe. É nosso, é nosso, é nosso. Pelo incrível que pareça, o carro é nosso. Por que vocês estão destrancando assim, gente? Calma aí. A chave, a chave, a chave deu bigode, a chave deu bigode. Pega voltando, chefe, pega voltando. A chave deu bigode aqui, policial. A chave deu problema. Caralho, olha lá, fodeu. Eu vou fazer a conferência com a cobre.